Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olímpico, o maior evento de fisiculturismo do mundo. Só pra avisar vocês, Black Friday FTW. Não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter dose. Entra no site, aproveita a loucura. Nosso site tá em total Black Friday. Acompanha, Fideriza, tamo junto é nós. Não perca isso, não perca. As melhores mulheres e as melhores oportunidades só aparecem pros caras que tem dinheiro. Você sabe que isso é verdade. E pra ter dinheiro você precisa saber investir. E é exatamente isso que você vai aprender no Manual do Investidor Vencedor. Uma metodologia simples e fácil de ser praticada que já é comprovadamente vencedora ao longo de décadas. E você que assiste o RedCash, além de aproveitar um preço promocional, ainda vai ganhar 4 bônus sensacionais. Clica no link aí e confere, meu irmão. Agora a bola tá contigo, você só não muda a sua realidade se você não quiser. Nossa, o Kogos tava falando aqui e eu lembrei, eu não te fiz uma pergunta. Você ficaria com um homem que mora com os pais? Depende, tipo, o fato de morar com os pais é uma coisa que eu particularmente não gosto muito. Mas tem situações, situações que a gente entende porque a pessoa mora com os pais, né? Mas eu acho meio feio. O Kogos mora com os pais. Eu acho meio feio, assim, eu acho meio, tipo, quantos anos você tem? 37. E por que tu mora com os teus pais ainda? Porque eu sou solteiro e pra que eu vou pagar um aluguel, jogar dinheiro fora, se eu tenho tudo lá em casa? Pois é. É uma questão de economia. É que tem questões de amadurecimento pessoal e profissional que a gente só tem quando a gente mora sozinho e isso é fato. Não, pode ser, mas aí entra uma questão de cálculo econômico. Se eu fosse pagar um aluguel, vai ser economicamente difícil. Você trabalha? Sim. Com o quê? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma livraria, eu tenho investimentos e eu tenho minha atividade como comentarista político, articulista político. Tenho meu curso de história da filosofia no canal. Morando com os pais? É óbvio que eu moro com os pais. Mesmo se eu ganhasse três vezes mais do que eu ganhei, eu continuaria morando com os pais. Eu acho que viagem é uma coisa que abre mais a cabeça do que... Eu concordo também que sair de casa tem uma diferença porque você sai da zona de conforto, né? Tem que se virar, tem que correr atrás e tal. Mas eu acho que viagem abre mais ainda do que... Aliás, a gente fazia mais um jabazinho. Ligiacogosdermocosmeticos.com.br Ah, a sua mãe, né, que faz... A minha mãe, ela é a assessora técnica. Ela monta as fórmulas dos produtos. Perfeito. Ah, e já pode ter uma cliente aqui passar com a sua mãe, tá vendo? Pra fazer os procedimentos estéticos. Você não sabe quem é a mãe do Kogos? Ela vai convencer a sair de onde for. Também conhecida como a esteticista dos famosos. Esteticista, como é que é? Esteticista. Esteticista, é isso aí. Tudo sobre estética. O pessoal lá do Panic, todos já foram lá na... Na... Na Ligiacogos. Principalmente o Adriles. Principalmente o Superman. Superman. E a Pietra. A Pietra também? A Pietra faz Botox por dois meses. A Pietra, ela tem... Ela nasceu abençoada, pô. Ela tem uma... Imagina o grau de comunismo da pessoa que acha que herdar uma empresa é um desdouro, né? Tem gente que acha. Aí o Pinochet mandou helicóptero, foi pouco, cara. Tinha que mandar mais. Muito mais. Assim, toda a economia moderna é baseada em herança, cara. Se não fosse herança, cada geração nós vamos voltar pra estar casera. O pessoal não entende que, inclusive, esse é um modelo de empobrecimento das pessoas. Sem a família estruturada, a pessoa não constrói patrimônio. Sem patrimônio, você não consegue investir na futura geração. E aí, hoje o moleque tá pobre porque a família dele, ao longo do tempo, não construiu o patrimônio, não herdou nada e aí todo mundo começa do zero. E a minha família, por exemplo, se tivesse uma estrutura, ao longo do tempo ela construiu algo, eu não tô começando do zero. Tô começando do dois, do três e aí eu vou avançando. Então, é uma vantagem competitiva você ter uma família estruturada e você receber herança. Tanto que uma das formas de você acabar com o patrimônio de alguém é tributar a herança. A gente sabe disso. Essa era a fórmula de chegar ao comunismo, segundo Engels. Perfeitamente. Tributar a herança. Agora, se as pessoas fizessem como eu recomendo, mora com os pais até se casar, o preço dos aluguéis baixaria. E tem gente que precisa pagar aluguel porque vai trabalhar em outra cidade, vai procurar emprego em outro lugar. Vamos falar do anarco capitalismo falando disso. Não tem por que inflacionar o mercado imobiliário por um motivo de orgulho. É isso. Vamos falar do anarco capitalismo. Você sabe qual é a verdade, né, Martina? Qual? A verdade é que muita gente resolve sair da casa dos pais, não por outro motivo, se não... Comer mais mulher. Fazer da sua própria casa um motel. Sim, senhor. Mas é difícil manter uma casa dessa forma, né? Não, aí não é mais um lar, né? Sim, mas é difícil um cara manter por dois anos uma casa que ele tenha só pra isso. Não, ele vai morar sozinho e aproveita pra transformar num abatedouro, né? Como falam. Mas você viu o vocabulário que as pessoas usam? Abatedouro. Eu falava abatedouro. Abatedouro de novinhas. Tem até uma foto no Google, quem procurar, aparece uma casa meio mal acabada, só com escrita abatedouro de novinhas. Eu já vi essa foto. Então, você viu como é que é o vocabulário das pessoas? Mas isso são pessoas e casos muito específicos. Mas eles tratam a mulher com um desdém. Não todos. Ou de boa objetificação. Então, pra que alimentar esse tipo de cultura? Morando sozinho. Não tô falando disso. Tô falando tudo aquilo que leva ao pecado contra a cacidade é uma forma de reduzir o homem. De reduzir o ser humano, né? Reduz a mulher principalmente. Porque a mulher, ela tem uma função muito nobre de manter o padrão da sociedade levado, o padrão moral. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL